O movimento voluntário de médicos deu início na internet. Nas redes sociais, eles tiram dúvidas das pessoas acerca do coronavírus. O objetivo é evitar que as pessoas saiam de casa de forma desnecessária, evitando aglomeração e saturando ainda mais o sistema de saúde. De forma gratuita, os médicos se dedicam a responder às perguntas da população. A médica Cadígia Santos Deodoro, especialista em cirurgia geral, compartilhou a iniciativa em sua rede social, se disponibilizando a contribuir. Esse movimento iniciou nas redes sociais mesmo. Eu vi que vários colegas médicos estavam repostando aquela mensagem. Eu postei também, ao longo do dia, eu vi que vários outros médicos também estavam repostando e multiplicando. E com aquela mensagem, nós médicos tínhamos o objetivo de nos disponibilizarmos a responder perguntas das pessoas que tivessem qualquer dúvida em relação ao novo coronavírus. Mas principalmente dos pacientes que tivessem algum sintoma relacionado a isso. Os principais objetivos que a gente tem com esse movimento é levar informação de qualidade. Outro objetivo é minimizar a exposição que esses pacientes eventualmente possam ter, mantendo eles na quarentena, mantendo eles em casa e dando uma relativa segurança de que eles tenham um respaldo médico para permanecer em casa e não irem a alguma emergência. Mas principalmente é não piorar o superlotamento do sistema de saúde público e privado que a gente já tem. Não é porque a gente tem agora uma pandemia desse novo coronavírus que as outras doenças vão deixar de existir. Claro que não. Então, a gente já tem um déficit de leitos e a gente precisa reservar esses leitos hospitalares e os leitos de UTI para esses pacientes mais graves que vão vir. De acordo com a médica, a ideia é contribuir com orientações corretas. Passar tranquilidade às pessoas que têm algum sintoma respiratório leve, evitando uma ida desnecessária ao hospital. Lembrando que mesmo as pessoas que têm o diagnóstico confirmado do novo coronavírus que fizeram o teste e deu positivo, se essa pessoa tiver sintomas leves, ela deve permanecer em casa, manter a quarentena em casa. Ela não deve procurar o hospital. O hospital é reservado para os casos mais graves. Então, claro que nesse isolamento social que ela vai manter dentro de casa, se tiver outras pessoas dentro de casa, ela vai ter que ter aqueles cuidados que a mídia está amplamente divulgando. Mas ela vai permanecer isolada em casa. O Conselho Federal de Medicina, a nível de excepcionalidade, em virtude do coronavírus, liberou aos médicos realizarem a telemedicina, que é o contato dos pacientes por telefone e internet. Mas como esses sintomas podem mudar muito rapidamente, num dia não tem febre, no dia seguinte pode ter, é importante a gente manter esse canal aberto. É importante a gente ressaltar para os pacientes e para os familiares que quando tiver qualquer mudança de sintoma ou algum agravamento, que nos avise novamente para a gente atualizar a evolução da história e talvez fazer um encaminhamento diferente. Talvez aquele paciente que inicialmente tinha uma indicação de manter a quarentena em casa, agora com sintomas mais graves tem a indicação de procurar o hospital. Então é importante a gente manter esse tipo de acompanhamento e os familiares continuarem nos atualizando do caso.